A cada inverno, o litoral catarinense se transforma em destino para dezenas de baleias que deixam as áreas geladas próximas à Antártica em busca de águas mais quentes, onde acasalam e alimentam os filhotes antes de fazer o caminho de volta. Mas nem sempre esse passeio tem final feliz. Nos últimos meses foram registrados em Santa Catarina vários casos de baleias presas em redes de pesca. Algumas não escaparam com vida. O que falta é uma conscientização do pescador, principalmente o pescador artesanal ou pescador extemporâneo, aquele que faz a pesca só na época de determinado pescado, como é o caso agora da Tainha, que instala suas redes, a maioria delas feiticeiras, em costões, em áreas próximas do circuito desses animais. Não só das baleias, como dos golfinhos, das tartarugas, dos animais marinhos que não respiram, fundamentalmente. Nós tivemos 50 ocorrências já registradas no estado de Santa Catarina nos últimos 24 meses. E, nesse ano, exatamente nos últimos sete meses, nós tivemos a morte de 14 animais no litoral catarinense conhecidas por contato com rede ou cabos de rede. Foram os que morreram e estão aí pelos oceanos, pela profundidade do oceano, que a gente não tem controle. Então, se nós localizamos 14 animais mortos, certamente, foram muitos outros animais que, certamente, morreram por uma irregularidade. A pesca com rede de encostão fixa, ela é irregular, proibida e exige fiscalização. Durante a sessão, o deputado Ivan Nates mostrou notícias sobre a morte de baleias presas em redes de pesca. O parlamentar defendeu a ampliação da fiscalização e a elaboração de uma nova legislação, permitindo que os proprietários das redes sejam identificados. Vou convocar agora a Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa para uma conversa com o comandante-geral da Polícia Ambiental catarinense, que é quem compete a fiscalização desses instrumentos. E vamos cobrar dele a ação da Polícia Ambiental com relação à fiscalização e, juntos, vamos construir uma legislação estadual que permita identificar cada uma das redes que são colocadas no litoral catarinense. Nome, endereço, CPF do proprietário. E, não tendo esses indicativos, as redes serão recolhidas. E, tendo o indicativo e, havendo o acidente, o proprietário será responsabilizado. Hoje, é muito difícil identificar o proprietário de uma rede. Quando acontece o acidente, o proprietário não se identifica. E, quando se identifica, nega que seja ele. Então, precisamos criar um instrumento que identifique o proprietário da rede. E uma ação concreta, não ter identificação, recolher o equipamento para a proteção da vida marinha, que não é só a vida marinha. É a imagem do Estado, que está sendo negativada lá fora. É a ausência do turismo. Quem é que vai vir aqui para Santa Catarina fazer o circuito de visita às baleias se, ao mesmo tempo, nós estamos matando os animais? Então, essa é a grande pergunta que nós temos que fazer e enfrentar aqui na Assembleia.